e hoje eu tô com mais um hoje eu instalei um jogo novo que é chocolate chocolate né o nome do jogo e bom eu sei que eu sou fácil não sei ela não tem regra sabe bom jogo muito legal vou mostrar para vocês agora e não se esqueçam de se inscrever também o que tem tem comercial só que não é pouquinho olha não dá nem para incomodar né beleza comecei vou ter que plantar o cacau né e mais uma vez aqui pronto agora tem a semente para poder plantar sabe aqui tá só agora é e lhe dá aqui também a primeira parte foi concluída o comercialzinho rapidinho e aí a gente pega e corta, pega mais um e corta e só mais um e cortei agora eu coloco aqui dentro e vou concluir mais uma parte agora a gente pode escolher esse ou esse vou escolher esse branco aí aí eu fecho aqui eu puxei esse negócio aí e agora eu fecho e agora eu só ligar aqui cadê? a naia tem que usar aqui primeiro e agora eu liguei aqui para esquentar agora eu coloco tudo aqui vou colocar aqui é só fechar aí vai passar por aqui né e servir a mesma ah é para congelar eu vou escolher 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 não 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 bom coloco aqui e agora saindo uma barra de chocolate agora eu coloco aqui e fecho a caixa agora vamos passar para a próxima parte olha olha o pessoal não liga para os comerciais sabe aí também até que não apareceu muito foi legal coloquei um, dois três quatro quatro caixas e agora e agora só para a próxima e conclui a fase tudo certo o caminho chegou até aqui a cidade e você vê que começa assim no começo de plantar e chega até aí né foi bastante coisa e enfim espero que tenha gostado do vídeo de hoje bom eu gostei e até um outro dia